Fala, pessoal! Fala, pessoal! Fala, pessoal! Olha eu aqui de novo, hein? E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o velho marketing e o novo marketing. É muito interessante isso que eu vou falar para você hoje. Se liga aí, vem aqui na nossa tela aqui. Fala o que é nossa porque você que divide comigo diariamente esses conteúdos maravilhosos, né? Então, é nossa tela. Olha só! Velho marketing versus o novo marketing. O que você vai ver nesse vídeo? As novas mudanças para gerar resultado, tá? Qual a melhor forma de fazer marketing atualmente? Isso é legal a gente saber, tá? O que era considerado um funil de marketing antigamente? O que é hoje? O funil que você usará para analisar qualquer negócio para entender como gerar resultado de maneira mais rápida possível para aquele determinado negócio, tá? Então, como eu já falei para vocês, aqui estão as fases do marketing. O marketing 1.0 era focado em produto. Quem assistiu a minha aula anterior, eu falei sobre isso aqui mais específico, né? Que as empresas focavam o que é o produto, como é o produto e por que usar aquele produto. Eles focavam direto no produto. No marketing 2.0, tá aqui, né? No marketing 2.0, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, no marketing 2.0, deixa eu ver... Nesse aqui, no marketing 2.0, deixa eu ver... Aqui, no marketing 2.0, é focado no consumidor. Ou seja, as empresas começaram a focar mais no consumidor e deixaram um pouco de lado o produto, tá? No marketing 3.0, já foi um marketing focado no humano, nas pessoas, né? É tanto que os impactos ambientais, a gente já começou a ver que teve as pessoas se preocupando com vários impactos ambientais e foi mais focado no lado humano. O marketing 4.0 é o marketing focado no comportamento digital, que eu falei para vocês ontem, né? Se preocupando muito e colocando tudo lá no smartphone e na internet. E o marketing 5.0, focado em transformar consumidores em embaixadores da marca, né? E nesse caso aqui, que eu falei para vocês, nesse caso de poder transformar em embaixadores da marca, a gente viu que você trabalha muito as pessoas que você traz para o seu negócio para que eles possam divulgar o seu negócio da forma que eles podem divulgar, né? Então, esse funil aqui, ó, o funil chamado Grow Marketing, ou seja, o funil de crescimento, que ele é um funil que ele trabalha, né? A consciência, é o awareness, que eles falam lá nos Estados Unidos, né? E o funil de aquisição, que é a segunda etapa de aquisição, que antigamente o marketing era preocupado mais nesse tipo aqui, de consciência e de aquisição. e se esquecia ou não aplicava ou não realmente atuava nas empresas e que agora, como eu falei aqui para vocês, ó, nessa parte aqui, de o que está sendo considerado no funil hoje, tá? Que é essa parte aqui, ó, de ativação, quando ele se ativa, né? De retenção, como você retém as pessoas que você ativou na sua empresa, a receita que vai gerar todas essas aquisições, ativações e a retenção, e a referência que essas pessoas, elas têm da empresa. Então, esse funil aqui é que é considerado um funil 3A, 3R, né? Que é o funil da awareness, que é a consciência, da aquisição e da ativação e da retenção, da receita e da recomendação. Na primeira fase aqui, que é no funil, que é de consciência, que você vai conscientizar as pessoas e você vai praticamente ter a aquisição na segunda fase aqui de um novo prospect, né? Você vai atrair aquele lead. Na ativação, na conquista de um novo lead, ou seja, de um novo cliente. Na retenção de como você vai reter o cliente, né? E na receita, que você vai poder vender mais produtos ou serviços para o mesmo cliente. Não tentar atrair mais novos clientes e novos clientes e você tentar vender para os seus próprios clientes, né? E na recomendação, que é transformar em um fã da marca para recomendar para novos clientes. E tem dois tipos de capital, que é o capital social, que é aquele cliente que não tem dinheiro, mas tem tempo e é daquele capital monetário, que não tem tempo, mas tem dinheiro. Sabendo que esse seu cliente aqui, que ele não tem tempo, mas ele não tem dinheiro, mas ele tem tempo, né? Esse seu cliente aqui, esse seu cliente aqui, que ele não tem tempo, mas tem dinheiro, mas ele pode conhecer alguns amigos ou algumas pessoas e usar o tempo dele com as pessoas que têm dinheiro e poder fazer a recomendação da empresa. E tem aquelas pessoas que não têm tempo, mas têm dinheiro. E você pode envolver essas pessoas aqui num processo que a empresa tem. Por exemplo, a Builderol, que tem a máquina de leads e ele pode investir na máquina de leads e ele ter esses leads com ele. Legal? Essa aqui é a aula que eu queria dar hoje para vocês. É uma coisa rápida só de conscientização. Quem vem acompanhando aí essas minhas dicas aí todos esses dias, eu quero agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se não gostaram também, dá um... da forma que você achar melhor aí, e comenta se precisar de alguma coisa. Tem aqui na descrição alguns links que eu estou deixando para vocês de como criar site grátis, de como poder fazer uma página matadora, sete dias grátis, 14 dias grátis numa plataforma para você poder conhecer várias ferramentas de marketing digital. Um grande abraço para você. nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!